E eu começo a edição de hoje com um atentado a tiros que deixou dois homens mortos e uma mulher ferida. Isto foi ontem à noite em Arassatuba. Esse caso aconteceu no bairro Jardim São José, em Arassatuba. Mais um atentado a tiros. Detalhes para o Rafael Rodrigues, que ao vivo chega agora aqui na nossa tela do primeiro impacto com esse caso. Rafa, já sabe exatamente o que aconteceu, alguém foi preso, porque é um caso terrível, né? Parece que as pessoas passaram ali de moto, soltando bala, três pessoas acabaram sendo atingidas e duas morreram. Detalhes para a gente, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Exatamente, Rodolfo. É um crime, mais um crime bárbaro aqui em Arassatuba, né? A polícia foi chamada para ir até o local, né? As vítimas estavam sendo socorridas e eles conseguiram conversar com a mulher, né? Que estava consciente aí, a mulher de 24 anos, que foi atingida duas vezes. Os dois homens, né? Que não sobreviveram aos ferimentos. Um deles tinha 20 anos e era primo dessa mulher. Foi atingido quatro vezes. A outra vítima aí, que não sobreviveu também, um homem de 22 anos, que era sobrinho da mulher, foi atingido duas vezes, né? Os homens, segundo a polícia, apurou com essa mulher que sobreviveu. Eles chegaram ali, os dois, em uma moto, né? E pelo menos um deles estaria armado com uma pistola. Eles chegaram, não anunciaram nada. Apenas o motociclista parou e o garupa começou a efetuar os disparos, né? Essas pessoas estariam nessa casa, que fica na rua Fundador Paulino Gato, lá no bairro São José, realizando uma confraternização. Os dois homens chegaram e simplesmente começaram a efetuar os disparos. A vítima aí, que sobreviveu, ela disse aos policiais que não conseguiu ver mais detalhes ali, que poderiam ajudar numa identificação dos dois suspeitos. Porque, assim que ela foi atingida, uma das vezes, ela já caiu no chão ali, desacordada, sentindo muita dor. Ela foi socorrida, né? Os três foram socorridos. Infelizmente, os dois homens não resistiram aos ferimentos. Ela foi levada até a Santa Casa, Rodolfo. Mas, segundo a última atualização do estado de saúde dela que nós recebemos, ela não corria nenhum risco, né? Estava com o estado de saúde estável. Agora, a polícia vai investigar, né? Tentar apurar mais informações para saber do que é que se trata esse crime, né? E tentar também encontrar esses dois suspeitos. Mas, fica o alerta, né? Mais um crime bárbaro aí, né? O que leva a entender, né, Rodolfo? É que esses dois homens, eles foram lá para executar alguma dessas pessoas, né? Porque simplesmente chegaram, não anunciaram assalto, não anunciaram nada e já começaram a efetuar os disparos. É, eles foram realmente com a intenção de matar, né? Dois homens acabaram mortos. Essa mulher ficou ferida porque esses caras chegam a si mesmo em moto e vão disparando, disparando aí quem tiver por perto ali que se salve e que tente se proteger. Porque eles já vão com a vítima. De repente, sobra bala para todo mundo. Agora, a polícia também precisa encontrar esses dois suspeitos aí para saber exatamente também a motivação desse crime, né? Qual foi o que gerou esse crime em Araçatuba esse fim de semana? Porque dois jovens aí acabaram morrendo e esta moça ficou ferida. A gente segue acompanhando esse caso, Rafa. Qualquer detalhe, qualquer informação a mais, pode chamar a gente aqui no Primeiro Impacto. Obrigado por enquanto. Obrigado por enquanto.